2, 5, 7 Entendi Entendi Tem muitos cursos também que eu vejo o pessoal adaptando pra nossa língua, né o Bruno Já existe a solução, tem os problemas existe a solução lá fora e as pessoas traduzem e vendem aqui dentro, né Isso Na verdade é o seguinte hoje é mais ou menos igual esse slide que tá aqui a busca de pratuleira digital então a pessoa na verdade o texto aqui ele tem cliques mentais veja desengordurante então a pessoa já grifou confira o poder do veja, né então assim aí a pessoa, caramba, deixa eu ver o que esse negócio faz e ela já tá vendo o produto então ela já vai comprar, né então assim, é 80% de imagem 20% de conteúdo e um botão bem grande escrito compre e a pessoa acaba clicando nisso daí, né sim então é 80% dos consumidores pesquisam antes de realizar uma compra, né então é isso quando o usuário busca no Google, né então olha só como que aparece pra ele nos smarts, né então é dessa forma só que o que que acontece as pessoas elas usam alguns cliques mentais de cores, de imagens que fazem as pessoas buscarem mais, né os usuários passam apenas 5% do tempo em pesquisa porque eles são muito ansiosos pra comprar então se você tiver uma boa apresentação passar uma segurança é aí onde nasceu os marketplaces, né que meio que protege o consumidor com o vendedor que faz aí uma auditoria entre eles por exemplo, se você comprar hoje no mercado livre você tem uma segurança se o seu produto vier com algum defeito alguma coisa você abre uma disputa o dinheiro é estornado pra você você pode pedir o dinheiro de volta e mandar devolver a mercadoria, né se você vende hoje pra um e-commerce particular aí você vai depender da honestidade dessa pessoa mas milhões de pessoas é aquilo que eu volto a falar lá atrás lembra da questão da lealdade da indicação? eu só compro aonde dá certo então aonde eu poderia comprar alguma coisa que me trouxesse uma segurança porque hoje nós estamos tratando de internet antes eu achava impossível ganhar dinheiro pela internet hoje eu falo pra você que é possível porque eu já ganhei muito dinheiro pela internet e de pessoas que nunca me viram eu já ganhei dinheiro de todos os dias da semana esses dias eu tava conversando com a minha esposa ela falou amor, eu acho que a gente é a primeira vez que a gente ganha dinheiro de sábado, né eu falei pela internet eu falei, é agora falta domingo porque todos os outros dias eu já ganhei e assim, quantias até altas, né porque a pessoa você fala assim ah, hoje a pessoa precisa antes eu tinha muito isso, Renato acho que quando a gente se conheceu, né eu fazia muita reunião muita reunião pra tentar trazer o resultado pra casa e a maioria das vezes era frustrante depois que eu comecei a fazer as abordagens online hoje eu trato meus clientes assim pra mim quando eu começo um novo relacionamento com o cliente a primeira coisa que eu faço eu posso estar na mesma cidade eu faço um zoom uma reunião um call uma videoconferência igual essa live aqui sabe por quê? pra economizar tempo e ver realmente se o cliente tá interessado porque senão a gente gasta tempo gasta combustível gasta dinheiro e não traz resultado então eu faço dessa forma pra ver se pra tentar engajar e aí se eu ver que o cara tá engajado mesmo e o cara precisa me ver pra tomar uma confiança aí eu decido se eu escolho se eu vou né ou não mas hoje a internet é possível você ganhar qualquer valor da sua casa e aí depois a gente pode falar mais sobre isso também tá bom tá então hoje aí como que é mostrar o produto na internet através do display né o que que é o display aí é nada mais é que a tela aí do seu celular né opa deixa eu mostrar aqui a tela aí do seu celular né então e o YouTube então é alcance mais eficiência né por isso que tem que ter uma arte bem legal então ó exiba anúncios gráficos né pra despertar o interesse do seu cliente potencial então depende a pessoa olha isso aqui mas às vezes ela vai lá e vai clicar nesse aqui ó nesse onde tá maior aqui ó né a imagem e tal mostrando enfim tem várias formas aí de você apresentar o seu produto né e a rede de display hoje no Google ela cobra 93% dos resultados né pra exibir anúncios então são as redes que nós já conhecemos né Zero Hora YouTube LinkedIn Quem Infomoney Forbes Valor UOL OLX tudo aquilo que a gente tava falando né sim então é o que a gente conhece né e atinge o seu público com base no conteúdo do site também é muito importante você fazer algo bonito ninguém clica naquilo que é feio então você tem que ter muita criatividade né atinge o seu público com base no interesse da audiência do site também você não vai mostrar futebol pra quem gosta de tênis né o cara não vai tá nem aí né tem que entender seu público né tem que direcionar e entender a gente chama isso no marketing de avatar né quem é seu avatar então por exemplo o que você tá vendendo ah eu tô eu vou vender consultoria então pô a consultoria de que a tributária então quem é o seu público né contador seria o administrador ô legal não eu não vou vender isso pra dentista né não vai fazer sentido 2 5 7 a e o o o o Obrigado.